Oi gente, tudo bem? Agradeço imensamente por você visualizar os meus vídeos. Ah, e não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. É assim que a gente evolui, tá bom? Simbora! Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Todo lugar onde eu chego Depois ela chega também Que me olha com jeito de quem quer carinho Fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na cortela ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sábio Ela vai no pagode xerém Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na cortela ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sábio Vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Qualquer dia me invoco e tomo coragem Rezo de frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor por favor vem ouvir minha prece Pois só tem a paz que merece E só tem amor que tem fé Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na cortela ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sábio Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode irajá Se eu vou na mangueira ela vai Se eu vou na cortela ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sábio Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode irajá Foi para ainda o castilho com o filho Para eu criar Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode irajá Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode irajá Aplausos